Bom dia, meus queridos! Espero que todos estejam muito bem. A vida é maravilhosa e bela. Temos que fazer dela a cada segundo, a cada minuto, um instante de alegria e de prazer. Então, eu faço o que eu gosto. Sempre estudei música, gosto de ouvir música, trabalho com música até hoje e adoro trabalhar também com os orgânicos e reciclados. Então, vamos lá, vou mostrar hoje aqui os potinhos. Vários tipos de potinhos nós podemos iniciar a nossa horta orgânica, certo? Mas tem esse aqui que é muito legal, que entrou mais recentemente no mercado com os danomínios e são coloridos. Fica muito legal na hora da gente colocar assim vários, acaba enfeitando a nossa janela. Adote recipientes reciclados que são muito bons para a gente iniciar uma mini horta dentro de casa ou do apartamento, fora que não tem custo, né? Pode pegar com os vizinhos, com os amigos. Vamos lá! Esses potinhos aqui, que normalmente as pessoas usam no dia a dia, todos vão servir para fazer a sementeira e futuramente você pode transplantar para os potes maiores, de preferência deste tamanho aqui. Inicia, por exemplo, aqui plantando sete sementes de cebolinha e quando ela tiver o torrão já pronto, né? Transplantamos para o outro ambiente, ok? Então vamos lá! Além de potinhos coloridos para quem gosta, que os galões de água são lógicos para você cortar aqui em cima e fazer a sementeira, bem como estes potinhos, ou esses que vem em capinha de bolo, também servem para as sementeiras e especialmente esse que eu gosto bastante. Mas para quem quiser não ter todo esse trabalho com as sementeiras, podemos trabalhar definitivamente aqui no pote, por exemplo, salsinha, jogar as sementinhas aqui bastante, cebolinha aqui as sementinhas e elas vão virar assim uma planta, né? Já embolada. Almeirão, pode colocar três aqui e três ali sementinhas, vão dar dois pezinhos, porque depois vai escolher a que tiver maior para deixar e deixa dois pezinhos ali. Aqui alface, coloca três sementinhas também, depois retire duas, as duas plantinhas que forem menorzinhas e deixa maior, vai dar um pé de alface aqui. Rúcula pode jogar vários, então salsa, cebolinha, rúcula ou agrião pode jogar vários, pode esquecer o alface, que de repente o alface necessita de um espaço maior que está crescendo, ok? Então vamos lá, comece a sua horta ainda hoje, aqui junto no nosso canal. Fiquem bem, muito bem, a vida é bela e maravilhosa, curte o nosso canal, inscreva-se, vamos divulgar alimentos saudáveis, vamos divulgar alimentos orgânicos, bom para o corpo, bom para a mente, tudo bom para a alma, até mais. Então vamos lá, vamos lá.